Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com a luta Amanda Nunes contra Holly Holm Luta que vai rolar aí no UFC 239 hoje, uma batalha que promete ser sensacional galera Duas lutadoras aí que são muito boas na trocação e a grande favorita é a brasileira Amanda Nunes Que tem o cinturão, venceu aí a Chris Borg, que é considerada uma das maiores em todos os tempos Mas a Holly Holm que tá entrando aí não é nenhuma boba também não Lutadora muito boa pra nocautear, tem uma técnica em pé muito grande, já foi lutadora de boxe também E promete ser uma grande batalha, você que tá aí um abração, se inscreva aqui no nosso canal Deixa aquele like, seja bem vindo aí, aqui no Futebol tem muito futebol, Fórmula 1, UFC Muita coisa top aí pra rolar, todo sabadão aí né, quando tem eventos estamos fazendo a cobertura aí A prévia né, das lutas principais da noite galera Tá aí a Amanda Nunes, faixa marrom no judô, faixa preta de jiu-jitsu Mãos rápidas, uma lutadora que vem aí em grande fase e um salto alto tremendo hein Por isso galera, na luta de hoje eu vou de Holly Holm, vamos lá Eu tô achando que a Amanda Nunes tá muito confiante hein, vamos ver o que que acontece Eu vou fazer a luta aí com a Holly Holm e daqui a pouquinho no canal sai a treta aí Entre o Thiago Marreta e o John Jones, tá aí as duas lutadoras e vamos pra treta, vamos lá A Holly Holm, que foi aquela que nocauteou a Honda House né, pra quem se lembra hein A Holly Holm pode se dizer que aposentou a Honda né Vamos lá, já vendo a trocação ali a Holly Holm Já vai tentando bater na linha de cintura da Amanda Nunes A brasileira tem muita explosão, tem muita força de nocaute Mas a Holly Holm também tem né, eu acredito que essa luta aqui não vai ter o final não galera Olha aí, sentiu a Amanda Nunes Já vem pra cima ali a Holly Holm, joelhada em cima Sentiu de novo a brasileira, a Holly Holm atropela a Amanda Nunes Vixe Maria hein Caiu pra grade ali, vamos lá Vai tentar pegar no clinch Olha a Holly Holm, de novo Vai pegando ali, vai terminar E acabou velho Que surra em cima da Amanda Nunes Caramba hein Olha, eu fui com a Holly Holm, que eu achei que com a Amanda Nunes seria um atropelo Mas a Holly Holm que atropelou, batalha muito louca velho Olha aí galera Finalizou com um cruzadaço de esquerda ali E foi pra lona a Amanda Nunes hein Abriu caminho com chute na linha de cintura E vou falar pra vocês que não sei não Eu acho que pode ser que hoje role uma zebra A Holly Holm é zebra né, mas é uma ótima lutadora também E a Amanda Nunes tem que se cuidar aí né Vamos ver o que acontece Só sei que aqui no canal deu Holly Holm Daqui a pouquinho na luta do Marreta contra o John Jones Não percam aí galera, vai ser um lutão E vamos lá né Vamos lá que o UFC vai pegar fogo hoje Fora as outras lutas do Card Que vão ser muito boas também Pra quem curte o UFC aí Se inscreva no canal UFC Virtual No meu canal de lutas aqui do Youtube Valeu galera, um abração Vida longa ao Foot Rock Deu Holly Holm hein Atropelou Daqui a pouco o brasileiro de novo Valeu galera Fui